Olá pessoal, vamos para mais uma super aula do Enfrente sobre assistência ao pré-natal com dicas cruciais para a sua aprovação. Eu sou a professora Juliana Mello e vamos em frente! Bom pessoal, como eu falei para vocês, nós vamos hoje estudar mais um tema da assistência ao pré-natal. Mas antes disso, eu quero te adiantar que já está disponível para você no nosso site o nosso ebook com estudo completíssimo e atualizado sobre o pré-natal de baixo e alto risco. O material mais completo que você vai encontrar sobre este tema, com toda a teoria atualizada, além de várias questões para você treinar sobre este tema. Para você garantir o seu ebook, é só você acessar o nosso site, enfrenteenfermagem.com.br O link do site está aqui na descrição deste vídeo e lá você vai encontrar também outros materiais de conhecimentos específicos de enfermagem, legislação do SUS, políticas de saúde e epidemiologia. O nosso site é o site da sua aprovação, então acesse agora, enfrenteenfermagem.com.br e garanta o seu ebook para você, inclusive, assistir as nossas videoaulas já com o seu material em mãos. Então, sem mais delongas, vamos para a nossa aula de hoje. Na nossa aula de hoje, nós vamos ver os 10 passos para o pré-natal de qualidade na atenção básica, que, inclusive, é tema de questão de prova. O início precoce do pré-natal é uma das estratégias para que a gente consiga realizar uma assistência adequada. E, nesse sentido, é necessário nós observarmos os 10 passos para o pré-natal de qualidade na atenção básica, que são indispensáveis para que o pré-natal ocorra de forma adequada na atenção básica, ou seja, nas unidades básicas de saúde e nas unidades de saúde da família. Bom, pessoal, o primeiro passo que a gente tem aqui é iniciar o pré-natal na atenção primária à saúde até a 12ª semana de gestação. Então, o foco aqui é na captação precoce dessa gestante, né? Então, identificar o quanto antes essa gravidez, fazer o diagnóstico e, imediatamente, iniciar a atenção a este pré-natal prioritariamente até a 12ª semana de gestação. O segundo passo é garantir os recursos humanos, físicos, materiais e técnicos necessários para a atenção ao pré-natal. Quando a gente fala em recursos humanos, a gente está falando de profissionais. Então, garantir que na atenção básica a gente tenha profissionais disponíveis para realizar esse atendimento ao pré-natal. Também recursos físicos, então estruturas físicas, espaço realmente onde a gente pode fazer esses atendimentos. Materiais, qualquer equipamento necessário para assistência e também recursos técnicos com as habilidades necessárias, né? Com toda a tecnologia necessária para garantir a assistência ao pré-natal na atenção básica. No terceiro passo, nós vamos ver que toda gestante deve ter assegurado a solicitação, realização e avaliação em termo oportuno do resultado dos exames preconizados no atendimento pré-natal. A gente tem uma série de exames, né, que são preconizados e são de rotina na atenção ao pré-natal, tanto no primeiro quanto no segundo e no terceiro trimestre da gestação. E toda gestante deve ter assegurado aqui a solicitação desses exames, a realização deles e a avaliação dos resultados, justamente para ver se há algum risco, né, gestacional. Também nós temos o quarto passo, que é promover a escuta ativa da gestante e de seus acompanhantes, considerando aspectos intelectuais, emocionais, sociais e culturais, e não somente aqui um cuidado biológico, como por exemplo as rodas de gestantes. Temos também aqui o quinto passo, que é garantir o transporte público gratuito da gestante para o atendimento pré-natal quando necessário. Então aquela gestante que ela não tem condições de frequentar as consultas de pré-natal, que a gente sabe que no mínimo são seis consultas, né, recomendadas aí, de repente é uma gestante que não tem condição social, socioeconômica, né, de frequentar essas consultas, é necessário garantir aqui o transporte público gratuito dessa gestante para que ela não perca as consultas, todo o atendimento aqui ao pré-natal. Antes de prosseguirmos aqui com a nossa aula, eu quero te lembrar que já está disponível para você no nosso site, o nosso e-book com estudo completo e atualizado do pré-natal de baixo e alto risco. Você vai ter neste material o estudo completo deste tema, com tudo o que há de mais importante e que com certeza poderá estar na sua prova. Um material com a teoria completa e atualizada, além de várias questões para você treinar sobre este tema. Você recebe este material no formato PDF, então você pode ir lá para o nosso site, garantir o seu e-book e já voltar aqui para assistir as nossas videoaulas com o seu material em mãos. Acesse agora em frenteemformagem.com.br, o link do site está aqui na descrição deste vídeo. Então, vamos prosseguir com a nossa aula. Temos também o sexto passo, que é direito do parceiro ser cuidado com realização de consultas, exames e ter acesso a informações antes, durante e depois da gestação, que é o que a gente chama de pré-natal do parceiro. Então, hoje a gente faz a captação precoce da gestante e a gente também já faz ali, durante esse processo, a captação do parceiro. O parceiro também vai passar por consultas de pré-natal, inclusive acompanhando a gestante. Nós vamos ter também a realização de exames com este parceiro, que são os exames de rotina do pré-natal do parceiro. E ele tem direito também a ter acesso às informações que ele julgar ali necessárias, né? Qualquer dúvida que esse parceiro tenha durante esse processo de gestação. O sétimo passo é garantir o acesso à unidade de referência especializada, caso seja necessário, principalmente para aquelas gestantes que estão em pré-natal de alto risco, né? Essas gestantes são encaminhadas para a unidade de referência especializada e também, mesmo as gestantes ali que são de pré-natal de baixo risco, elas são encaminhadas à unidade de referência para ali ter o seu parto, né? Humanizado dentro do sistema único de saúde. Então, a atenção básica deve garantir o acesso a essa unidade de referência especializada, fazendo o referenciamento dessa gestante, caso seja necessário. O oitavo passo é estimular e informar sobre os benefícios do parto fisiológico, incluindo a elaboração do plano de parto. O plano de parto é um plano definido em conjunto com a gestante, né? Representando ali todos os seus desejos, tudo aquilo que ela entende como conduta humanizada para o seu parto, né? As condutas obstétricas. Ela faz as suas escolhas e ela elabora em conjunto com a equipe esse plano de parto. E aqui, dentro desse processo, nós vamos estimular e informar essa gestante sobre os benefícios do parto fisiológico, né? Que seria aquele parto natural, tá? Parto natural ou parto normal, onde a gente não vai ter intervenções desnecessárias, né? Então, o foco aqui é justamente evitar as cesarianas sem indicação. Então, a gente vai estimular e informar essa gestante sobre os benefícios de ter um parto fisiológico. No nono passo, toda gestante tem direito de conhecer e visitar previamente o serviço de saúde no qual irá dar à luz, né? Fazendo aqui a vinculação dessa gestante ao seu local de parto de referência. Então, a gestante, obviamente, ela faz o acompanhamento do pré-natal lá na atenção básica, na unidade básica de saúde, na unidade de saúde da família. Mas não é nessas unidades que ela vai ter o seu parto. A gente vai encaminhar essa gestante para o serviço de saúde, onde ela vai dar ali a luz. E aqui, nós vemos que ela tem um direito de conhecer e visitar previamente, ou seja, antes, né, do seu parto, aquela unidade de referência onde ela vai ganhar o seu bebê. Isso é um direito garantido em lei, inclusive. E é importante para fazer essa vinculação da gestante com o serviço ali de saúde de referência. E o décimo e último passo diz que as mulheres devem conhecer e exercer os direitos garantidos por lei no período gravídico puerperal. Aqui, a gente fala, por exemplo, de direito ao acompanhante, a elaboração do plano de parto com a escolha das condutas que ela entende como adequadas para o seu processo de parto. Então, são várias questões que estão envolvidas aqui nesse décimo passo, tá? Então, esses são os dez passos que a gente tem para o pré-natal de qualidade na atenção básica e que são recorrentes nas provas. Nós vamos ver aqui um exemplo de questão onde nós tivemos a cobrança desses passos, mas a gente tem várias outras questões, né, que já foram aí presentes em provas, tá? Para você ver mais questões, você pode ir para o nosso site e conferir lá o nosso e-book com o estudo completo da assistência ao pré-natal de baixo e alto risco. A questão diz o seguinte, na saúde da mulher, um dos tópicos mais importantes é o pré-natal. No tema, sabemos que a equipe da atenção primária saúde deve ofertar outras ações de saúde referentes à linha de cuidado materno-infantil, além do acesso da gestante ao pré-natal na unidade básica de saúde. A equipe precisa conhecer ao máximo a população adestrita de mulheres em idade fértil e, sobretudo, aquelas que demonstrem interesse em engravidar e ou já têm filhos e participam das atividades de planejamento reprodutivo. Sobre as condições necessárias para a atenção pré-natal com qualidade, temos os dez passos para o pré-natal de qualidade na atenção básica, que são, e aqui a gente tem a referência, né, até porque esses dez passos são elaborados pelo Ministério da Saúde, tá? E aqui fala das alternativas abaixo, o que não faz parte desses dez passos, tá? Então, observa essa palavrinha aqui, não, né, porque às vezes na hora da prova a gente acaba se desatentando e com isso a gente se embanana na hora de responder a questão, tá? Então, a banca quer a alternativa que não faz parte desses dez passos aqui para o pré-natal de qualidade na atenção básica, tá? É importante você destacar para não se confundir. Então, vamos ver aqui as afirmativas. Letra A. Iniciar o pré-natal na atenção primária saúde até a 12ª semana de gestação, captação precoce. Perfeito. Esse é justamente o primeiro passo para a gente ter um pré-natal de qualidade na atenção básica, né? O objetivo é fazer a captação precoce dessa gestante, preferencialmente até a 12ª semana de gestação. Então, letra B. Toda gestante deve ter assegurada solicitação, realização e avaliação em tempo oportuno dos exames preconizados na atenção pré-natal. Perfeito, né? A gente tem os exames de rotina e toda gestante tem o direito de que esses exames sejam solicitados, realizados e avaliados. Letra C. Garantir o acesso à unidade de referência especializada caso seja necessário. Sim, se a gente tiver a necessidade, né, de encaminhar a gestante, por exemplo, a uma unidade especializada para o pré-natal de alto risco, ela precisa ter a garantia deste acesso facilitado, né, para esta unidade aqui de referência, ok? Então, vamos ver a letra D, que com certeza será o nosso gabarito, porque a banca pede a incorreta. Letra D. A gestante tem direito a três exames de ultrassonografia, porém o SUS faz a cobertura financeira destes exames. Essa afirmativa não está relacionada aos dez passos para o pré-natal de qualidade na atenção básica, embora a gente tenha a recomendação da Organização Mundial da Saúde de que toda gestante realize pelo menos três exames de ultrassonografia durante gestação, no primeiro, no segundo e no terceiro trimestre, mas a gente não tem isso aqui como um dos dez passos para o pré-natal de qualidade na atenção básica, tá? Então, este com certeza é o nosso gabarito, porque a banca pede a afirmativa incorreta. Como eu falei para vocês, isso aqui é apenas um exemplo de questão, mas lá no nosso material você vai ter muito mais questões para você treinar sobre a assistência ao pré-natal de maneira geral. Você acabou de ter mais uma aula imperdível sobre a assistência ao pré-natal, mas se você quiser se aprofundar sobre este tema, basta você acessar o nosso site e garantir o seu e-book com estudo completo do pré-natal de baixo e alto risco. Para você conferir o nosso material, é só você acessar o nosso site, enfrenteenfermagem.com.br, o link do site está aqui na descrição deste vídeo. Se você gostou desta aula, já deixa o seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal. Um beijo e até a nossa próxima videoaula.